Fala galera, eu sou o Brunot, nesse vídeo de PKXD vamos falar sobre o Pass Premium de Halloween Tem algumas curiosidades que eu quero contar pra vocês, mas antes de começar esse vídeo Deixa teu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco Galera, gostaria de lembrar, estou aqui ao lado do Gato Preto e ele está sorridente Que hoje é dia oficial de spoiler de PKXD e podemos ter algumas respostas muito importantes Como também outros assuntos muito interessantes Então você não vai perder o spoiler da Gossip Girl na íntegra Com as próprias palavras dela, a gente não faz resumo e posta tudo aqui pra vocês Pra isso, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder a notificação da hora de chegar o spoiler Vamos começar agora Estou passando aqui por toda a região do PKXD e cara, a gente precisa rever dois vídeos Aqui um do canal Brunots Mega e o outro do canal secundário Brunots sem o nome Mega Escrito apenas Brunots Porque nesses vídeos anteriores tem muita, muita importância aqui com o que a gente vai falar no tema de hoje Do Pass Premium de Halloween Afinal, cadê o Pass Premium de Halloween que ainda não apareceu esse ano? Vamos falar sobre isso? Então, vamos rever esses vídeos também e vamos nessa galera Rapaziada, vocês estão vendo aí o passe do evento do ano de 2021 No de 2021 a gente tinha essa roupa do bruxo A gente conseguia, mas também tinha algumas coisas grátis no passe grátis como vocês estão vendo embaixo Tinha uma caixa secreta que era diferente, eu achava bem legal O desenho dessa caixa secreta era bem top Mas vamos lá, porque isso aqui mano, vai meio que explicar o porquê que a gente não teve passe premium esse ano de 2023 Eu tava pegando aí esse passe em 2021, tava adiantando aí nos vídeos anteriores Essa roupa que vocês estão vendo aí no topo, era uma roupa que ela era paga né Já que todo passe premium aqui no PKXD, ele é um item que é pago com dinheiro da vida real Essa roupa aí galera, ela chegou agora esse ano por gemas Então mesmo que você não tenha tantas gemas Mas se você jogar os minigames do PKXD, hoje em dia né, fizer tudo certinho Você consegue acumular gemas, que é o meu caso aqui como o Agente XD, a minha outra conta E cara, eu tenho mais de mil gemas lá na conta do Agente XD Já consegui acumular outra vez mais de mil, gastei tudo e consegui acumular novamente E com as gemas a gente consegue literalmente conseguir coisas sem gastar dinheiro da vida real no jogo Tá vendo? Então veja um ponto importante Um dos itens que vocês viram aí passar, ele está aqui disponível esse ano Por gemas, e não por dinheiro da vida real, que seria aí o valor de passe O melhor item nesse passe premium de 2021, era este caldeirão que está no finalzinho do passe Vocês vão ver, vai passar mais um pouquinho, tem um livro e tem um caldeirão que era o último item Esse item aí galera, ele era muito top, ele nem chegou a ter armadura nesse ano Porque o item de transformação já era meio que um poder na época Era uma coisa que era bem nova, de fato aqui no PKXD A gente não tinha essa poção aleatória, tinha as outras poções Mas cara, quando chegou a galera ficou muito, muito, muito maluca mesmo com este item A varinha, como vocês estão vendo lá embaixo, era um item grátis aqui no PKXD Quem conseguiu completar o passe Beleza, fique analisando tudo isso que eu estou contando para vocês E aí está a atualização de 2021 Como era, velho? Era uma coisa... O céu era um pouquinho diferente Olha a torre como era do PKXD Tá vendo? A torre... Cara, eu achava maneira a torre Era bem da hora Agora, o robozinho ficou meio que no mesmo lugar E a ilha galera, ela era bem mais simples Ela não tinha tanta coisa como tem hoje A praia era bem mais simples, ficava ali no centro E esse cajadozinho também Ele chegou... Eu acho que o cajado ele está entre os itens gratuitos Não, o cajado ele era premium Não, ele faz parte daquele outfit Beleza Agora vamos passar para o próximo passe Para você ver o que tem a ver também Com o que a gente vai falar sobre esse ano Galera, no passe do ano passado Vocês estão percebendo que lá embaixo Tem um item grátis E aí em cima é a armadura que a gente tem esse ano Que chegou por gemas A armadura do ano passado Vocês estão vendo aí, né? Então perceba que para ter essa armadura A gente precisava desembolsar dinheiro da vida real Aí eu estava completando todo o passe Adquirindo a armadura Que é a do ano passado Esse ano, essa armadura novamente Chegou por gemas Tá vendo? Então se você é um jogador de PK-XD Que faz... Que se dedica, né? E faz os minigames As coisas Vocês conseguem acumular gemas Para ter essa armadura Eu estou pensando em comprar essa armadura Para a gente dizer Porque de fato Ela tem um poder bem legal Ela fica voando, voando, voando Sem parar Você fazendo um esquema tático Aqui no PK-XD Cara, é muito top essa armadura Então vamos ver a conclusão aí Do passe A torre, ela não estava tão legal Como até esse ano A torre do ano passado Ela foi a mais simples do Halloween Devido a mudança que teve Com a chegada do PK-XD Builder Então não teve muito tempo Para eles atualizarem O cenário aqui do PK-XD Mas tinha esse item aí Que é bem da hora O seu efeito E nesse passe aí agora Ele já era um pouco diferentão Ele tinha uma caixa no final Que é a caixa reserva E essa caixa reserva A gente conseguia acumular mais pontos, né? Podia tirar mais gemas E também tirar moedas Era legal, mano A gente fazia os minigames E ia acumulando No anterior não tinha essa questão aí Dessa caixa reserva Vou tentar voltar aqui Para vocês verem Mas a gente consegue Também ganhar uma vassoura grátis Que esse ano Foi uma vassoura por moedas Também facilitou muito, pessoal Facilitou muito Voltei aqui um pouquinho Então como vocês podem ver Não tinha aquela caixa reserva Beleza? Então bora continuar agora aqui, meu amigo Porque agora tem a ver Tudo isso que eu vou falar Galera, esse ano não teve passe premium Mas a gente deve lembrar Que no ano passado A gente teve três caixas secretas Esse ano a gente teve seis caixas E teve um item que foi grátis Um outfit grátis Nas caixas secretas Essa camisa daqui Então pode ver que uma coisa Eles já compensaram Mesmo não tendo passe premium Ou passe grátis O PKXD compensou Em número de caixas secretas E também com o item grátis Que a gente recebeu Porque no passe, você fazendo os desafios Vocês ganharam também Vassoura grátis Nos anos anteriores Teve a vassoura grátis Teve um item grátis Que por sinal O item grátis Que tinha no passe de 2021 A gente mostrou em uns vídeos aqui do canal Que vocês também ganharam esse ano Através dos presentes Que é esse item aqui Tá vendo? Então esse item aqui Também foi disponível esse ano Sem nem precisar do passe Bastava você tirar aí Nos presentes Bom, vamos continuar aqui Porque também tem outros assuntos Pra gente falar Esse ano também, galera Essa armadura nova do esqueleto Ela veio por gemas O PKXD poderia muito bem Ter colocado Por dinheiro da vida real O que dificultaria aí Pra muitos players E vou falar pra vocês O número de gemas Não tá tão alto Já que é um item Que a gente consegue grátis no jogo Grátis se você for um bom jogador De PKXD Fazendo os desafios Os minigames Os desafios que eu falo pra vocês São os desafios de Halloween Que você também consegue Com as gemas extras Os desafios semanais Também consegue gemas extras Os minigames, galera Que nos minigames Quando a gente tá Na terceira rodada E sexta rodada Ganhamos o que? As caixas secretas Conseguimos acumular Gemas grátis no PKXD Ou na terceira e sexta rodada Tá bom? Então é mais uma vantagem Que a gente conseguiu aí Esse ano Sem a ajuda do passe Que seria pago Cara, se tivesse o passe Essa armadura Provavelmente estaria no passe Ia ser no mínimo Aqui no Brasil 27,90 Como anos anteriores E passes anteriores E a gente ia ter que pagar Desemboçar um dinheiro Da vida real E se você é um bom jogador Você consegue essa armadura Aqui de forma gratuita Muitos conseguiram A gente também teve alguns itens Que não tiveram no passado Como foi o caso aqui Desse navio Que também veio por gemas Cara, é muita coisa aí Que chegou por gemas Quando vem por gemas, galera É melhor do que dinheiro Da vida real Porque há possibilidade De jogadores de PKXD Conseguirem os itens De maneira gratuita Beleza? Então aqui, galera Olha só Esses itens do passe Que a gente conseguiu No primeiro passe Que eu mostrei 220 gemas Vocês conseguiam aí Resgatar Muitos pacotes Esse ano Chegaram por moedas Como vocês estão vendo Itens que em outros eventos Não eram por moedas, cara Casa por moedas Então veja que o PKXD Tirou o passe premium Tirou o passe grátis Mas introduziu muitas coisas Aqui no jogo De moedas, cara Como livro, voador Outfits Uma asa Que poucos têm asa Que consegue através Dos minigames Tem uma chance De comprar direto Uma asa Essa asa aqui Muito top A asa branca A gente mostrou Em um dos vídeos Aqui do canal Vassoura por moedas Muita, muita, muita opção Sem contar esses Dois outfits Muito da hora, galera Então o PKXD Esse ano Tirou o passe Não colocou passe Porque já não Vinha colocando Desde outros eventos Atrás E deixou Literalmente aqui Mais simplificada Para a galera Aqui que joga PKXD quase todo dia Que joga PKXD Diariamente Ficou muito fácil E a casa também Colocaram a casa Por gemas Muito legal, galera Muito fácil Geralmente as novas casas Elas também vêm Por dinheiro da vida real Colocaram algumas Vassouras de volta Para os colecionadores Esse ano foi bem legal Foi bem legal mesmo A forma que eles colocaram Eu acho que foi Bem mais top Do que os eventos anteriores Essa questão de outfits E novos itens Aqui dentro do jogo Bom, galera Sinceramente Eu não senti Falta alguma Desse passe Esse ano Me supriu muito bem Eu acho que Para muitas pessoas Deixa nos comentários Você sentiu Falta do passe? Faria questão por ele Em troca de tudo isso Que o PKXD Deu esse ano? Foram muitas coisas Adicionais, hein, galera Então, fique atento Que hoje tem o spoiler A gente provavelmente Vai ter alguma notícia Sobre o kart Com certeza, né Esse kart aqui Para quem ainda não viu Aqui está o kart E também sobre Casa Kuromi E sobre Próxima atualização A gente já pode ter Um indício No spoiler de hoje Se eles não falarem Sobre Casa Kuromi Tá bom? Fica de olho O que é hoje, galera Assim que chegar Eu falo Chegou! Aquele velho Chegou de sempre Valeu, galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Até a próxima E tchau! Tchau!